Olá! Na edição desta sexta-feira do TV Esportes, você vai conferir. Liga Nacional de Futsal começa hoje com a participação de três clubes gaúchos. Atlântico de Erechim vai em busca do bicampeonato. As gurias do Grêmio surpreendem o Botafogo no Rio de Janeiro e ganham a primeira no Brasileirão Feminino. E aqui no estúdio, a gente vai conversar com o Kenia Aquino sobre o Protocolo Zero, fim de jogo para o racismo. Bom dia, muito bem. E ela está aí de novo. Começa nesta sexta-feira a Liga Nacional de Futsal, uma das competições mais disputadas e emotivas do país. São três times gaúchos que vão em busca do título. A ACBF, a Sueva e Atlântico, o atual campeão. 24 times de cinco estados e do Distrito Federal vão entrar em quadra durante a primeira fase do campeonato. Do trio gaúcho, apenas a ACBF joga nesta sexta-feira. A tradicional equipe de Carlos Barbosa, recordista de títulos da Liga, cinco no total, vai estrear fora de casa contra o Blumenau no ginásio do SESI, a partir das oito horas da noite. O Atlântico e a Açoeva também começam longe dos seus domínios, mas no sábado. Na primeira rodada, o time de Erechim encara o forte Minas Clube, em Belo Horizonte. No Galo, ninguém está à espera de uma temporada fácil, como destaca o goleiro Alê Falcone. A expectativa é a melhor possível, nos preparamos muito bem durante os dois meses de pré-temporada. Bastante jogos, um volume bem grande de competições. E a gente se preparou para esse momento agora, que é o início da Liga Nacional. Então a gente tem que estar ciente da nossa responsabilidade, que a gente carrega o pé de campeão do ano passado, mas saber que é uma nova história, uma nova competição. Já a Açoeva vai medir forças com o Pato, no Paraná. A equipe de Venâncio Aires tem um orçamento menor na comparação com o Atlântico e a ACBF e, num primeiro momento, vai brigar para chegar aos mata-matas. Na primeira fase, os participantes se enfrentam entre si, em turno único. Avançam para a etapa seguinte os 16 melhores. Uma das novidades da temporada é a introdução do rebaixamento, que irá atingir quatro equipes. A partir do ano que vem, a Liga será disputada por 20 times. Quatro partidas definem hoje os semifinalistas da Supertaça Farroupilha de Futsal. No próximo final de semana, ocorre em Três Coroas a primeira seletiva Brasil para a Copa do Mundo de Ping Pong, que ocorrerá no México em 2025. São esperados 60 atletas para a competição, que disputarão partidas nas modalidades UD, Hard... A última rodada da primeira fase da competição inicia às duas da tarde no município de Guaporé, que, neste ano, reúne os campeões das Taças Farroupilhas 2023, o campeão da Copa dos Pampas, o atual campeão da Supertaça, além da equipe da casa. O torneio tem dez times divididos em dois grupos. As duas melhores equipes avançam para as semifinais. A Aje de Guaporé lidera o Grupo A com nove pontos. Foram três vitórias em três confrontos. A Afux, de Seberi e Passo Fundo, dividem a segunda posição com seis pontos. Na chave B, o Lagoa está na frente com sete pontos, com o Guarani de Frederico Westphalen e Horizontina empatados em segundo, com seis pontos. Os jogos desta sexta são os seguintes. Duas da tarde, tem União Parobé e Afux. Na sequência, quatro horas, jogam Horizontina e Lagoa. Às seis, tem Santa Rosa e Guarani. E, fechando a rodada, oito da noite, Guaporé defende a liderança contra o Passo Fundo. Todas as partidas vão ser transmitidas ao vivo no YouTube da Liga Gaúcha de Futsal. Bom, agora aqui no TVA Esportes, a gente conversa com a Kenny Aquino, que é presidente da Odabá, que é a Associação de Afroempreendedorismo, e que vem falar com a gente sobre o Protocolo Zero. É o fim do jogo para o racismo. Bom dia, Kenny. Tudo bem, bom dia, bom dia a todos. Obrigada por nos convidar. Nosso papel. Ontem, dia 21, foi o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. E a gente vai falar sobre esse Protocolo Zero. Começou em 2023, mas não era em todas as séries de futebol. Esse ano, ele abrangeu todas as séries. Como é que está sendo essa avaliação desse ano de 2024? Fala um pouquinho para a gente. Marcela, é muito importante nós falarmos sobre essa linha do tempo, porque, na verdade, o trabalho da Odabá junto à Federação Gaúcha de Futebol antecede ainda o ano de 2023. O nosso trabalho antirracista dentro da Federação Gaúcha começou em 2022, com um trabalho interno de letramento de todas as pessoas envolvidas dentro da Federação para entenderem como se dá todo esse processo desse crime, dessa doença chamada racismo. Em 2023, começa a atuação do protocolo, e agora, em 2024, é um trabalho mais robusto. Tanto que nós já temos o Protocolo Zero ativado por três vezes, em 2024, desde janeiro. E uma das coisas que eu queria pontuar também é que é interessante a gente perceber que as três vezes em que o Protocolo Zero foi ativado foi para falar sobre casos na região da Serra. Então, dois casos foram em Caxias, nos dois estádios de lá, e no outro caso, com relação ao técnico Roger Machado, que foi anunciado como técnico do Juventude. Então, os casos é do Roger Machado, que assumiu com Juventude, o caso um foi registrado na partida Rio Grande contra o Farroupilha. Centenário, sim. E Futivida Rio Grandense, esse é o outro caso? Isso. Não, e o segundo caso, que foi Juventude Internacional, agora, que foi o último. Então, tá, Juventude Inter. Então, esses são os três casos. Esses foram os três casos registrados em 2024. Em 2023, nós tivemos outros casos também que foram registrados e aí seguiram os seus desdobramentos. Quanto justamente quais as ações que acontecem após... Para o pessoal entender, tu falaste acionamento do protocolo. Quais ações acontecem a partir do momento que o ocorrido do caso de racismo, quais as ações, as atitudes que são tomadas a partir do Protocolo Zero? O Protocolo Zero, ele fala não somente do futebol. Ele fala sobre, justamente, o combate ao racismo. Então, são vários níveis. A primeira coisa que precisa acontecer é a identificação do problema em campo ou em torno dele ali dentro do estádio. Como aconteceu no último caso, foi um torcedor do Juventude. E aí, o que acontece? Identificou-se que aquele torcedor teve uma atitude racista para com os jogadores do Internacional. A própria torcida, e isso é importante lembrar também, a própria torcida do Juventude contribuiu para que se identificasse aquela pessoa que estava cometendo aquele crime. Então, não é assim. Tem que ter um entendimento de que isso é uma coisa muito séria e que nós não estamos querendo condenar uma torcida inteira. Mas, sim, entender quem é a pessoa que cometeu esse crime, identifica essa pessoa no campo, leva essa pessoa para as autoridades, conversa com as autoridades, tem uma atuação da Brigada Militar, tem uma atuação em parceria, inclusive dentro da nossa comissão multidisciplinar do Protocolo Zero, do Tribunal de Justiça Desportiva. Então, o que aconteceu? Parou a partida? Precisou parar a partida? É dentro do campo? É na arquibancada? Chama as autoridades. A Federação Gaúcha de Futebol, junto com a atuação da UDABAR, tem essa premissa de entender o caso, acolher a vítima, acolher quem foi que vivenciou o racismo, acolher e trazer para um acompanhamento psicológico, um acompanhamento de o que mais essa pessoa precisa, porque, às vezes, a pessoa vive uma cena de racismo e precisa parar de trabalhar. Ela precisa parar de atuar com o que ela faz para poder ficar bem e retornar. Punir quem precisa de punição é um crime, não tem como a gente perdoar. Então, nós tivemos casos em que esse caso do torcedor foi direto para a delegacia. Então, as pessoas são presas quando a gente faz a ativação do Protocolo Zero. A gente tem que ter a colaboração de quem está dentro do estádio com as imagens. Então, os clubes também são responsáveis por isso. E aí se dá o desdobramento depois. Quem foi a vítima vai processar, vai entrar com o boletim de ocorrência. Isso tudo vai para a súmula do jogo. Então, são vários passos. São vários passos. E aí, depois, o que acontece é o nosso acompanhamento do caso para que se siga entendendo onde o protocolo vai continuar atuando e onde vai ser da parte judicial. Tem coisas que são segredos de justiça e quando os processos começam a tramitar, nós não temos como passar mais detalhes e informações porque fazem parte do processo judicial. Bom, esse é um trabalho longo. Ele tem prazo para finalizar? Ou não há prazo? Como foi definido junto à federação? Nós temos um acordo com a federação de 18 meses de trabalho para esta parte. Mas, assim, nós já tínhamos um acordo anterior, quando nós começamos em 2022, do letramento racial. Tem uma outra parte desse trabalho que fala sobre o letramento racial. Então, assim, eu entendo que gera um estranhamento mulheres, nós somos mulheres, em geral, à frente desse projeto. Nós somos mulheres negras à frente desse projeto. Então, gera um estranhamento ver mulheres como eu falando sobre futebol, falando sobre o esporte. E, na verdade, nós não estamos falando sobre esporte, nós estamos falando sobre racismo, então, nós precisamos falar sobre o letramento. Com as categorias de base, já no ano passado, houve uma cartilha, a confecção de uma cartilha, com diversos profissionais qualificados de dentro do esporte, diversos profissionais qualificados do próprio combate ao racismo, que confeccionaram uma cartilha e fizeram um trabalho com as categorias de base. Então, desde palestras, encontros, diálogos com esses jovens que serão os futuros profissionais do esporte. Então, assim, nós temos um acordo de 18 meses de trabalho, mas isso não significa que esse trabalho vá acabar aí. Pode ser que nós precisemos, sim, prolongar, porque, provavelmente, a gente precisa continuar com a educação antirracista. Tem que ser martelada. Mas já estamos vendo uma mudança. Eu digo assim, a gente nunca viu tantas vezes esse assunto ser abordado dentro dos estádios gaúchos e as pessoas estarem sendo presas por cometerem esse crime. Coisa que nós gostaríamos que estivesse acontecendo há muito mais tempo. Mas, enfim, estamos trabalhando agora para que isso não aconteça mais daqui para frente. E é justamente esse trabalho de educação e justamente de formação de uma nova sociedade, de um novo futebol, de um novo esporte em várias partes da nossa sociedade. Com certeza. Ken Aquino, presidente da Odabar, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês estão realizando aí mais uma vez. E a gente vai seguir atentos. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Hora do futebol feminino. As gurias do Grêmio ganham a primeira no Brasileirão. 2 a 0 no Botafogo. Em pleno Engenhão. Depois de um insucesso, nada como uma vitória na sequência para melhorar o astral e colocar as coisas novamente no lugar. E foi o que as tricolores fizeram diante do Botafogo no estádio Nilton Santos, o Engenhão, em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão Delas. Na estreia, as grimistas foram derrotadas pelo pentacampeão Corinthians. Mas ontem à tarde, no Rio de Janeiro, veio a recuperação. Os gols da equipe, treinada agora por Taysan Passos, saíram no segundo tempo. O primeiro, aos 24 minutos. Rafa Leves cobrou um escanteio pelo lado esquerdo. Teve bate-rebate na área botafoguense. Na confusão, quem se deu bem foi a zagueira Brito, que chutou para o fundo das redes. Aos 39, 2 a 0 para as tricolores. Mais rápida que a marcação, Giovanninha só desviou de primeira no cantinho da goleira Michele, que nem se mexeu. Com a vitória no Engenhão, o Grêmio saltou para o oitavo lugar dentro da zona de classificação. As corintianas, que ontem golearam o América Mineiro por 4 a 1, lideram isoladas com 6 pontos. As brabas, aliás, são as únicas com 100% de aproveitamento. Confira agora um pouco do que acontece na agenda esportiva do final de semana. Próximo final de semana, ocorre em Três Coroas a primeira seletiva Brasil para a Copa do Mundo de Ping Pong, que ocorrerá no México em 2025. São esperados 60 atletas para a competição, que disputarão partidas nas modalidades UD, Hard Bet e Sun Paper. Acontece entre hoje até domingo a Copa Porto Alegre de Punho Bol na Sojipa. Esse é considerado o maior torneio da modalidade na América Latina. A competição é um evento de pontuação máxima para o ranking da International Fistball Association. Além da Sojipa, Sociedade Ginástica de Novo Hamburgo, os dois aqui do estado, e outros clubes do Brasil, participarão da edição deste ano equipes da Alemanha, Argentina, Brasil, Chile e Suíça. O evento será transmitido ao vivo no canal do YouTube da Sojipa. A partir do próximo domingo, São Leopoldo será o ponto de encontro de importantes tenistas do ranking mundial. Começa o São Leopoldo Open, competição que fará parte das comemorações do aniversário do município do Fábio dos Sinos e do Bicentenário da Imigração Alemã. Entre os grandes nomes da modalidade que estarão circulando estão o último campeão do torneio, Juan Pablo Barilhas, além dos brasileiros, Marcelo Daniel Inert, Thiago Monteiro, Felipe Meringene e Orlando Luz. Challenger contará com uma avaliação total de 82 mil dólares. A entrada é gratuita. E Osório, no litoral norte, será palco da primeira etapa do circuito Tri-Sul e terceira etapa do estadual de triatlon. Serão disputadas provas de natação, bike e corrida com distâncias que variam de 1.500 metros a 40 quilômetros. As largadas por categoria começam às 8 horas da manhã na Lagoa do Peixoto. Nós vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã com a edição de sábado. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.